Salve, salve, galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Quer dizer, é o seguinte, eu vou ver se consigo manter um padrão de sempre trazer um vídeo de notícias aí, um vídeo de curiosidades, algumas coisinhas assim, pra gente conversar, trocar uma ideia sobre isso aí e dar umas informações a mais pra você também, beleza? Então fica ligado no canal, aqui também vai ter, cara, o caçador de preços baixos. Eu vou separar algumas coisinhas bem bacanas aqui, alguns jogos de mídia física, uma manete e tal, alguns acessórios pra você aproveitar aí com um preço bem bacana, beleza? Então vamos lá, no vídeo de hoje aqui eu vou mostrar algumas notícias e algumas curiosidades aqui também. Então vamos lá, a primeira curiosidade aqui é o jogo Agony, que foi lançado aí pra Xbox One, Playstation 4, se não me engano deve ter pro PC também. Esse jogo ele foi lançado, infelizmente, ele foi lançado para Playstation 4 no valor de R$143,50, como vocês estão vendo aqui na tela aqui. No Xbox ele foi lançado por R$79,00, cara, R$79,00, ou seja, metade do valor da Playstation, cara. Infelizmente, infelizmente, isso acaba acontecendo, velho, é uma coisa que prejudica, velho. Os jogadores, por exemplo, de Playstation, velho, eu queria que fossem iguais os dois valores, mas infelizmente tem esse esquema aí que acaba atrapalhando. Se vocês não estão ligados, no canal aqui mesmo eu fiz um vídeo que tem mais de 140 jogos, hoje em dia aí o vídeo deve ter algum tempo já, deve ter até muito mais do que 140 jogos aí, mais caros no Playstation do que no Xbox. E o Xbox, lembrando também que tem a maneira de você economizar assinando Game Pass, que não tem, não tem serviço no Playstation, Game Pass nem em AX, que é uma maneira que você economiza aí. Por exemplo, eu assinei aí na promoção por R$1,00, cara, joguei aí um pouquinho do State of Decay 2, joguei aí o PES 2018, joguei pra caramba. Então, cara, você tem uma maneira de economizar muito pagando muito pouco, velho, com o acesso a mais de 120 e poucos jogos aí. No Game Pass, por exemplo, em AX também tem bastante jogos aí, você paga uma assinatura anual de R$59,00. Mas pra quem já era assinante há muito tempo, o valor não vai subir, vai continuar os R$59,00. Pra quem for assinar agora, acho que é R$100 e pouquinhos, R$110,00 aí. Também é um acesso muito interessante, velho, que tem vários e vários jogos, é uma maneira de economizar, de não pagar um preço cheio no jogo e ter acesso a vários e vários jogos. Então isso é uma coisa muito bacana no Xbox, velho, que é o custo-benefício aí, com pouca grana, você consegue ter acesso a grandes jogos, a muitos jogos. E no Playstation, infelizmente, acaba acontecendo essas coisas, e, cara, que acaba prejudicando o consumidor que só quer jogar um jogo bacana na sua plataforma, velho. Mas é isso daí. Vamos agora pra próxima notícia aqui, que a Rockstar Games, ela mesma anunciou no seu Twitter que GTA San Andreas e Midnight Club Los Angeles e Table Tennis irão entrar na retrocompatibilidade com o Xbox One. Infelizmente, também, retrocompatibilidade não tem com o PlayStation. Retrocompatibilidade só tem com o Xbox. E o GTA San Andreas, todo mundo tá ligado aqui, é um clássico do Play 2, juntamente com o Midnight Club, porque eu joguei muito no Play 2, e ele foi aí, ele tem para o Xbox 360, se não me engano, também tem para o PlayStation 3, mas se você tem o disco do Xbox 360, sabe que quando ele tá na reta, é só você colocar o disco na gaveta do seu Xbox One e vai instalar de boa, e você vai conseguir jogar no seu Xbox One com sua manete melhorada. Eu tô com o meu Xbox 360 aqui arrumado, que eu arrumei ele. Cara, depois de tanto tempo jogando com o Xbox One, eu fui jogar na manete do Xbox 360, cara, é muito estranho, velho. Então você jogar um jogo do 360 na manete, na manete melhorada do Xbox One, no seu Xbox One, cara, é muito bacana, velho. É muito bom mesmo. Sem contar que o Xbox One, por ele ter mais potência, ele acaba melhorando o FPS do jogo, acaba melhorando cores, ele acaba dando quase que uma remasterizada no jogo. Quase que dando uma remasterizada no jogo. Então, você acaba jogando um jogo até melhor do que ele tava na geração passada, por causa de algumas cores, algumas coisas que ficam melhor visivelmente, né, mano. Então, vamos lá. Agora eu vou deixar uma lista aqui na descrição aqui, eu não vou falar todos sobre todos esses jogos, porque são 25 jogos que vão ser retirados, ou já foram até retirados já, se eu não me engano, do Xbox Game Pass. Entre eles estão Mad Max, Lego Batman, e mais alguns outros jogos. São 25 jogos aqui, ó. Bioshock 2, Bioshock 1, Bioshock Infinite, Borderlands, é, deixa eu ver o que mais aqui. Final Fight, Final Fight, Final Fight, Final Fight Pac-Man, Saga Vintage, e Soul Calibur, X-Con Enemy Within, tem 25 jogos que vão sair do catálogo do Xbox Game Pass. Se você tem algum jogo desinstalado, está jogando ele ainda pelo Game Pass, não se preocupe, ele ainda vai continuar funcionando, enquanto a sua assinatura estiver ativa, mesmo que ele não esteja no serviço, mas que ele esteja instalado no seu console. Se você desinstalar ele, você não vai conseguir instalar ele mais pelo Xbox Game Pass, você vai ter que comprar ele. Então, deixe ele instalado ainda, continue jogando até zerar ele, enquanto tiver a sua assinatura, beleza? Não se preocupe com isso. Agora aqui, são novas adições ao Xbox Game Pass. Em contrapartida, alguns jogos saíram, e alguns jogos também vão ser adicionados. Aqui tem algumas coletanas aqui, são, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 7 jogos que vão ser adicionados aí, ao Game Pass aí, na assinatura Xbox Game Pass. Eu não vou ler todos aqui, porque também vou deixar na tela aqui, para vocês verem aqui, porque eu não sei ler muito inglês, tá ligado? É Star Wars aqui, Star Wars King, Kings of the Old Republic, Star Wars, The Force Unleashed, Star Wars, The Force Unleashed 2, Alien, Omnic HD, Indra Thunder, Blatterblock Theater, Lego Star Wars também. Então, são esses 7 jogos, que vão entrar também no Xbox Game Pass, e também tem mais alguns títulos, que também entraram, se eu não me engano, acho que já está até disponível aí. Depois eu vou até dar uma olhada aí. Que é o modo GP 17, Next to Hero, Technomancer, Wasterland 2, Direction of the Cut, Mega Man Legacy Collection 2, e Disneyland Adventures. São também esses títulos aí, mais quantos títulos que eu falei aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 aí, mais 7 títulos aí, que acabaram entrando também, nesse mês aí, saiu 25 e entrou esses outros títulos aí, também no Xbox Game Pass. E aqui, galera, é o seguinte, o Ubisoft anunciou aí um teaser, do novo Assassin's Creed, cara, e todo mundo está ligado aí, que eu sou fã de Assassin's Creed, para mim, cara, o Assassin's Creed Horus, que saiu há pouco tempo agora, cara, é indispensável, para quem curte Assassin's Creed, o jogo está sensacional, cara, está muito foda, está muito gostoso. Eu fiz 100% no jogo, 1500 de Gamerscore, jogando com as DLCs, com o maior prazer, cara, gastei mais de 100 horas naquele jogo ali, de pura diversão. Então, recomendo a todos vocês aí, a jogar também, quando tiver a oportunidade de comprar, em alguma promoção, o Assassin's Creed Origins, velho, que está muito gostoso, está muito foda mesmo. Então, como eu sou fã, eu já quero esse novo Assassin's Creed também, eu creio que deva demorar, né, mas sim, já lançou um teaser, de como será, mais ou menos, o tema de Assassin's Creed Odyssey, que será o novo Assassin's Creed da Ubisoft. E, cara, pelo que parece aqui, o jogo vai se passar na Grécia, velho, na Grécia Antiga, e, cara, sei lá, deve ser bacana, deve ser bacana, eu já quero, tá ligado, assim que tiver disponível, provavelmente eu vou comprar também. E aqui, galera, agora uma notícia para quem comprou o Far Cry 5 Gold Edition, assim como eu, né, mano, a versão do Far Cry 3, ela já está disponível aí, para quem comprou a Gold Edition, desde o dia 29, então você já pode jogar, eu já estou jogando, é o jogo que eu estou jogando agora, vou ver se eu termino ele, e para quem não comprou, comprou apenas o Far Cry 5 Classic mesmo, lá, a versão base dele, você também pode comprar o Far Cry 3 depois, que se eu não me engano vai custar R$ 80, assim como o Assassin's Creed Hog, só que, ele vai, só aí vai estar disponível, somente vai estar disponível na loja, se eu não me engano, de 26, se eu não me engano, e também mais de quebra, mais uma notícia aqui, que são as DLCs do Sensor Pass, para quem comprou o Sensor Pass, vão ser lançadas aí, quatro, três DLCs, três DLCs, para quem comprou o Far Cry 5 Gold Edition, ou quem comprou o Sensor Pass também, e uma das DLCs, que é a Horas da Escuridão, vai ser lançada agora dia 5, hoje é dia 2, dia 5 vai ser lançada mais uma DLC de Far Cry 5, então fica ligado aí, beleza, então é isso aí, deixa eu ver aqui, tem mais uma notícia aqui, para dar para vocês aqui, que é a notícia do Microsoft, atualiza o seu Xbox 360, cara, fazia tempo que eu não via isso, eu liguei o meu Xbox 360, se não me engano, acho que foi, foi segunda-feira, sei lá, e apareceu já uma atualização, até estranhei, eu falei, por que apareceu a atualização para o Xbox 360? Eles nem fabricam mais o console, nem ligam mais para o console, mas apareceu e atualizou, dizem que é para corrigir algumas coisas aí, de bug, sei lá, da dashboard, eu não sei se teve alguma diferença, porque eu não mexi muito no menu, só liguei e fui jogar mesmo, mas sim, teve, e aqui não está, não revelaram o que foi essa atualização, mas sim, teve uma atualização, então se você joga o seu Xbox 360, isso é importante, é importante ver que ainda atualiza, ainda faz alguma coisa no Xbox 360, ainda dá um suporte, então é isso aí, beleza? As notícias vão ficando por aqui, espero trazer mais vídeos desse padrão aqui, para que eu possa comentar sobre alguma coisa, e mostrar mais algumas informações para vocês, beleza? Então é isso aí, um grande abraço, valeu, é nóis, deixa o like, valeu o vídeo, o comentário, é nóis, e fui!